Primeiro ano do ensino médio. Bom, livro de segundo ano, página 152, A Conjuração Baiana, de 1798. Bom, na semana anterior, a gente havia estudado um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira, e sempre aparecem juntos esses dois movimentos, primeiro pela proximidade no tempo, uma em 1789, em Confidência Mineira, abril de 1789, e a outra entre 1798 e 1799, portanto, 9, 10 anos de espaço de tempo de uma para a outra, o que já é um marco importante. Mas, mais importante ainda, são os grupos sociais que participaram de cada uma dessas rebeliões. Na Inconfidência Mineira, como nós vimos, um movimento colocado como de elite, um movimento de pouca participação e de pouca formação popular em grupos populares, ficou muito restrito a um pequeno grupo da elite colonial aqui na região das minas, das cidades onde havia exploração do ouro. Portanto, é um movimento de elite e que não obteve nenhum sucesso. Teve um peso importante na história brasileira, principalmente a partir da República, com a proclamação da República, quando se recuperam os personagens, quando se recupera um pouco dos ideais do movimento, principalmente por meio da figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. No caso da Conjuração Baiana, que também vai ser chamada de Revolta dos Alfaiates, ou a Revolta dos Búzios, por quê? Búzios eram braceletes, eram cordões que os membros, alguns membros usavam para se identificar, porque essas ideias eram proibidas, e se alguém fosse pego publicando ou manifestando essas ideias, poderia receber uma punição, recebia uma punição, então eram ideias proibidas. Mais importante ainda para nós, a Conjuração ou a Revolta dos Alfaiates, porque entre os vários grupos, as várias camadas populares que participaram do movimento, havia significativa participação de Alfaiates, inclusive no desfecho, em novembro de 1799, no desfecho do movimento, quatro líderes foram executados, sendo dois soldados, e outros dois eram Alfaiates. Mas havia vários outros, sapateiros, vários pequenos comerciantes, soldados de menor patente, mestiços, uma camada urbana significativa, escravos, também participaram, porque foi um movimento mais generoso, mas também havia uma realidade um pouco diferente da Capitania da Bahia, que explica também o desenrolar desse movimento da Conjuração Baiana. A Capitania da Bahia tem um novo ciclo de prosperidade econômica, não muito grande, mas uma prosperidade econômica significativa, em parte pela produção de tabaco, que era usada na troca comercial por escravos, e essa falta de controle do comércio do tabaco era uma preocupação frequente das autoridades reais portuguesas. Então nós temos a produção de tabaco, e por outro lado a própria cana-de-açúcar, os engenhos de cana-de-açúcar, recuperaram um pouco do seu poder econômico, e com isso também um peso político, porque várias colônias do Caribe viram suas produções de açúcar diminuírem, principalmente o Haiti. E a revolta do Haiti, a partir de 1791, como nós falamos um pouco também, o haitianismo, a rebelião de escravos do Haiti, causa uma crise econômica na produção do açúcar ali no Haiti, que era o principal produtor, e com isso o açúcar aqui da Capitania da Bahia pôde voltar a ter uma valorização e uma exportação significativa. Então, coincide esse período com uma certa nova prosperidade econômica da Capitania da Bahia, mas Portugal aumentou leis e impostos sobre essa Capitania, justamente por causa desse crescimento econômico. Por outro lado, nós temos que entender que no período do Marquês de Pombal, em 1763, o Marquês, durante essa governança do Marquês de Pombal, ele transfere a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, em 1763, esse deslocamento do eixo econômico passa a ser mais próximo à região produtora de ouro, aqui, região das minas, pega lá o mapinha da Estrada Real. O escoamento por Paraty e o Rio de Janeiro, quer dizer, um controle maior sobre a região das minas de ouro, e a Capitania da Bahia, principalmente a cidade de Salvador, perde muito prestígio, muito poder político junto à coroa portuguesa. Isso vai desagradar demais os antigos senhores, e a população em geral também vai ter um impacto muito forte por causa deste enfraquecimento com relação ao prestígio junto à corte portuguesa. Então, há esses dois movimentos, um desprestígio político-administrativo pela transferência da capital, aliado a um crescimento econômico da Capitania, mas que também sofria com a taxação de impostos por parte do Estado absolutista português. Então, todo esse cenário cria ali as condições para essa rebelião, a Conjuração Baiana, o Revolto dos Alfaiates ou a Revolta dos Búzios. A reivindicação desse movimento, a pauta do movimento da Conjuração Baiana, vai ser a mais completa pauta de todas essas rebeliões que acontecem no Brasil colonial. Porque há vários motivos, mas, primeiro, a adoção, a busca pela separação em relação a Portugal. Mas havia muito claro esse projeto da separação política e a proclamação de uma república nos moldes da República Americana, no caso americana, dos Estados Unidos da América. Lembre-se da Revolução Americana de 1776. Então, esses rebeldes baianos já tinham muito claro essa pauta do movimento. O rompimento com Portugal e o estabelecimento de uma república com divisão de poderes e tal. Avançaram ainda mais no sentido do fim dos privilégios de grupos, ou seja, a busca pela igualdade no sentido jurídico, mas também a busca pela igualdade no sentido maior social. Porque, além desse fim dos privilégios, eles buscavam também o fim da escravidão, a abolição da escravidão, muito influenciados pelo haitianismo, a revolta de escravos do Haiti. Então, vejam que a pauta desse movimento da Conjuração Baiana era muito mais avançada e próxima dos ideais da Revolução Francesa e Revolução Americana do que o que aconteceu aqui na região das Minas de Ouro. Fora isso, outras pautas menores do liberalismo econômico, por exemplo, a abertura dos portos e a livre negociação, o livre comércio. Então, já havia um ideário bem mais consolidado, bem mais maduro e avançado na Capitania da Bahia, sobretudo Salvador, em relação a essas ideias do iluminismo e essas ideias das revoluções que acabaram por enfraquecer aquecer o Pacto Colonial e este cenário da Conjuração Baiana vai causar um efeito muito grande se espalhando para o interior. Não vai ter um sucesso de imediato, mas, como várias outras rebeliões que aconteceram na América Portuguesa, vai ter um impacto significativo do ponto de vista do uso deste movimento para o fortalecimento de grupos locais e de um ideal de independência que vai se consolidar ali vinte e poucos anos depois. O desfecho da Conjuração Baiana foi mais ou menos cinquenta pessoas que foram presas, condenadas, dependendo da situação social, somente presas, por exemplo, no caso do jornalista Cipriano Barata, em outros casos, chicotadas, chibatadas, mais de duzentos e cinquenta chibatadas, em alguns casos, a punição. Em outros casos, o degredo e quatro foram pegos para servirem de exemplo maior, assim como ocorreu aqui com tiradentes. E esses quatro, entre esses quatro, dois eram soldados e dois eram alfaiates que foram executados, enforcados e depois foram esquartejados. então, isso mostra a violência do poder absolutista português, mas também um certo enfraquecimento desse tipo de regime político, econômico, porque essas rebeliões vão crescendo, vão tomando cada vez mais corpo e isso mostra como essas ideias estavam espalhadas em vários cantos, não apenas entre elites, mas também em camadas populares, inclusive entre muitos escravos, que, apesar de, no nosso conhecimento, a gente sabe que a grande maioria não tinha instrução ou alfabetização nenhuma, mas no caso específico da região de Salvador, nós vamos vir mais para frente aí, 40 anos depois, da revolta dos malês, que havia uma significativa parcela da população escrava ali que era alfabetizada via as tradições da religião islâmica, mas isso a gente vê mais para frente. De todo modo, o importante é que essas ideias já estão muito espalhadas e isso numa época em que esses meios de comunicação eram bem mais precários, demoravam-se muito mais para chegar a essas informações, mas vejam que interessante como que esses fatos e essas ideias dessas grandes revoluções já estavam presentes aqui na colônia. As atividades dessa semana 3 são bem simples, são três perguntinhas básicas sobre a conjuração baiana, mas eu chamo atenção para a questão do texto, quando ele fala dos panfletos. a propaganda, o meio de conscientizar a população e a opinião pública por meio desse trabalho de formiga que era feito escondido, porque só era proibido existir qualquer tipo de imprensa ou não havia imprensa livre na colônia, não havia mecanismos para reproduzir essas informações, mas havia essa organização em grupos secretos, em grupos escondidos, da importância, por exemplo, da maçonaria, os cavaleiros da luz, que foi um grupo maçônico, uma ordem da maçonaria que teve uma participação importante na conjuração baiana, então se distribuíam panfletos para conscientizar a população e esses panfletos dos portugueses, como está no texto também chamavam de abomináveis ideias francesas, que eram as ideias da revolução francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, mandem dúvidas, críticas, sugestões, é isso, a nossa semana 3 da apostila 3, certo? Bons estudos, comparem bastante com a conjuração baiana e mineira, que são movimentos muito importantes para a gente entender como mais à frente se desenrolou essa independência da América portuguesa. Música